e aí meus amores tudo bem com vocês galera só que começando mais um vídeo né e é um vídeo que há muito tempo não gravo que como vocês podem ver aí no título é um gi na cozinha né minha gente até que enfim agora tem acho que tem mais de anos já que eu não faço um gi na cozinha específico né minha gente então criei vergonha aí na cara e vou fazer junto com vocês né tô com a mesma roupa aí do vídeo anterior né que eu fiz as compras do açougue e tals e daí tô gravando tudo mesmo dia então é por isso entendeu nem sei se eu lembro como é que faz a gente porque faz muito tempo né então vamos tentar aí vai aproveitar aqui o fernando tá ali quietinho com o mozão e vou fazer né aí pra janta vai ser como se fosse um almoço né porque o que eu tô pensando em fazer é almoço já até uma coisinha mais leve né sei lá mas aqui é assim a gente almoça na janta e janta no almoço mas enfim gente aí eu vou fazer um arroz em um arroz branco né é feijão lógico e de mistura vou fazer o bife a rolê que eu comprei hoje né que eu mostrei para vocês uma saladinha de alface tomate e um suco entendeu tipo bem assim completinho aí é isso gente então sem perder tempo né bora cuidar aproveitar que o fernando tá ali quieto entendeu tá brincando cozinhei aqui ó um ovinho pra ele só que ele nem não quis ainda mas aí também tá puro né mas é fazer um feijãozinho e tal aí eu colocar ali o caldinho ele vai comer aí é isso vou começar fazendo né o bife porque ele vai ficar na panela de pressão né acho que vou deixar uns 10 minutinhos quando pegar a pressão e enquanto fica na panela de pressão eu já coloco o arroz e por último e depois eu faço feijão e depois corta a salada e o suco e é assim um passo a passo entendeu então vou cortar aqui um arroz uma cebola para colocar no bife cortar um tomate também para tempero né aí vou usar metade desse sazão e também um cubinho de carne e uns temperinho aqui que na hora é né volta mas tô usando bem menos agora né antes eu usava sazão para tudo até para salada mas agora eu só mas para temperar o a carne de vez em quando não nem no arroz nem compro mais para arroz gente compro para usar no suco para feijão nossa só compro por eu uso mais na carne né aí no feijão só de vez em nunca e é isso gente pegar ali o tripé para vocês acompanhar aí tá bom então bora gente deixa dar uma pausa aqui na edição do vídeo né tô editando ele mas eu vim aqui passei rapidinho minha gente para indicar para vocês o canal da minha amiga carol tá o nome do canal dela é vida real de mãe né então ela posta lá a rotina dela com os filhos dela né cuidando da casa dos pequenos é fazendo rotina do dia fazendo almoço compras do mês essas coisas tudo vocês gostam de ver aqui lá também tem tá bom bem realzão e então queria pedir para vocês né dar essa força para ela tá bom tá aqui no primeiro link da descrição então vai lá se inscreve deixa o seu like comenta muito hashtag vem pela dica eu vou estar de olho lá tá bom e é isso gente é um beijo pode aí continuar assistindo tá e um beijão carol também tá aí muito sucesso para você desejo que tudo dê certo para você também né então vai lá gente se inscreve muito tá bom que ela é super simpática vocês vão gostar muito de acompanhar os vídeos dela então assiste lá dessa focinha que ela tá começando tem pouco tempo tá então partiu pronto gente coloquei vocês aí né cortando a cabeça gente para quem não conhece o bife a roulet é tipo assim ó um bife é enrolado né com aí tem cenoura deixa eu ver o que tem tem cenoura bacon calabresa e calabresa pimentão e eu acho que só olha aí é bem gostoso gente faz cozido sabe aí eu vou fazer isso aqui mesmo tá com vontade de comer já comprei logo já vou fazer hoje mesmo né então vou cortar aqui ó meia cebola essa cebolinha aqui cortar o alho você não já tá se estressando ele e é isso então bora partiu até não falei e aí e aí e aí bom gente já cortei aqui ó o alho e a cebola coloquei também um pouquinho de óleo né agora vou ligar né vou dar uma refogadinha aqui no alho e na cebola depois que tiver bem douradinho aí eu coloco o tomate para dar uma secadinha e depois vem com o bife para pão para né dar uma seladinha e é isso aí acompanha aí os próximos passos quanto isso é deixar agora dar uma refogada e segue ali ó quietinho é tomara que fique quieto a bagunça tem que fazer uma baguncinha né gente mas enfim aí enquanto isso eu vou ir cortando já o o alho para o arroz eu gosto de usar só o alho mesmo para o arroz e também para o feijão então já vou deixar tudo cortadinho porque é assim né gente enquanto o Fernando tá quieto tem que fazer mil e uma coisa aproveitar né entendeu então é isso já para facilitar também né então bora ó gente já coloquei né o a cebola é o tomate e tal também já coloquei o bife aí tô temperando ó coloquei o sazão coloquei o caldo de carne aí vou colocar um pouquinho de chimichurri chimichurri temperinhos que eu gosto de usar né gente assim no dia a dia ó o orégano sempre coloquei o orégano também e eu gosto de bastante tempero entendeu então tudo de tempero que eu tenho eu coloco aí um pouquinho tempero baiano também um pouquinho tempero baiano forte e vou colocar um pouco de colorau mas daí eu vou colocar um um chá um como que é molho de tomate entendeu então já vai tá pincou né ah e falta também o sal né como que vai fazer negócio sem sal também vou colocar um pouquinho de sal também e aí eu acho que eu tô até me saindo bem hein mesmo depois de muito tempo sem gravar vídeo de comida assim até que eu tô indo bem né gente eu acho tá bom eu já coloquei sazão né então é isso aí agora eu vou colocar um pouquinho de água e molho de tomate para poder né criar um molho frio tipo já colocar agora porque daí eu já tampo e deixa pegar a pressão entendeu já cortei ali o alho do feijão e do arroz eu não corto o alho na verdade eu ralo ele no raladorzinho que tem de alho que tem que passar e e é isso aí vou fazer agora o arroz e quanto que o bife fica no coisa agora ó com um pouquinho de água tá bom sabe que eu esqueci gente de comprar também é coentro né ia ficar bom colocar um coentrinho aqui para pegar um gostinho a mais e vai ficar bom hein mas eu esqueci é aquela coisa né só não esquece a cabeça porque tá grudando mas ó gente também acho que eu vou pôr mais um pouquinho de água que eu tô medo de queimar aí eu vou esperar pegar a pressão esperar uns 10 minutinhos no fogo baixo pegou a pressão abaixa o fogo espera uns 10 minutinhos e desligue entendeu quanto isso é o tempo do arroz do feijão de eu cortar a salada não fazer o suco é o tempo de fazer tudo né agora é isso bora lá tampar não vou pôr um pouquinho mais de água e vou tampar e já vamos começar por arroz bom gente nessa hora o fernando dormiu né tive que largar tudo ali para fazer ele dormir então eu deitei ali mesmo no sofá e pedir para o felipe ficar ali deitado no lado dele para ele sentir que tem alguém ali perto dele e ele dormir bem enquanto eu faço a comida né minha gente ele tava aí com todo cuidado do mundo para ele não se acordar entendeu e é isso aí eu continuei indo lá para panela e nessa hora a gente já deu para desligar o fogo acredita já tinha saído a pressão e tudo aí eu tava mostrando aí que eu já cortei o alho e que eu ia fazer o arroz né mas enfim né voltando gente que aquele ali tá aqui do meu lado né aí não deixa eu gravar mas enfim aí é a hora de refogar né o arroz e gente o bife ficou pronto enquanto que eu tava fazendo o fernando dormir eu tava dando um peito para ele e tal e ele dormiu né daí eu costumo usar gente sempre essa medidinha aí para fazer o arroz tá bom ignore um pouquinho o barulho de fundo que tem gente aqui em casa e nessa hora que eu tava gravando o vídeo gente eu não podia falar nada entendeu tipo eu tava fazendo essas coisas aí com o maior silêncio possível que era para o fernando não acordar e eu consegui fazer a comida toda entendeu essa é a minha realidade entendeu aproveitei que tava dormindo e fui fazendo aí ó caladinha o mínimo de barulho possível sabe mas é isso aí a hora de colocar o sal né e dar uma refogadinha aí no arroz depois coloquei a aguinha e é isso gente procedimento normal e aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?